A Guarda Civil Municipal foi acionada pela Central de Operações para uma ocorrência de perturbação de sossego próximo ao albergue. Segundo os guardas, um homem estaria tentando entrar no local e causando um certo tumulto. O suspeito foi localizado próximo ao cemitério municipal. Durante a abordagem, os guardas constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. Ele havia participado de um homicídio no começo desse ano e, na ocasião, um idoso foi morto com golpes de faca. A polícia militar compareceu ao local e fez a prisão do suspeito e ele foi levado para a delegacia.